Salão do Stone, boa tarde amigos, sejam bem-vindos, estamos entrando ao vivo na nossa live mensal de maio, hora do chá com cultura do Irã. Então aqui, para todos vocês que estão aqui junto comigo, no Shijan, com o nosso chá da amizade, chá com cultura do Irã. Então eu vou saudar quem já está aí presente, Andréa Medeiros, nossa querida amiga, seguidora, Boa noite, Andréa, tudo bem com você? Muito obrigada por estar aqui participando. Conta para a gente, você está aqui no Brasil ou ainda está no Irã? Boa noite é lá no Irã, né? Lá no Irã já são, acho que mais de 11 horas, né? E quem mais é Luz Batista Souza, Vanessa Lobby Chaves, dizendo que música bonita. Essas músicas eu escolhi especialmente para vocês, né? As trilhas sonoras do pop persa, para a gente descontrair o nosso domingo. Estamos aqui também com mais uma querida amiga do Irã, que é a Nushin, da página Perso Filia, é lá de Tehran, Salon, Nushin Naziza, Heli Roshamani. Aqui eu falo tudo misturado, tá gente? É Versa com inglês, vocês não se acostumem. Boas-vindas a todos. Andréa dizendo que lá no Irã é meia-noite e 37 já, né? Da madrugada. Então, todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Me falem, por favor, o nome de vocês, de onde vocês estão me assistindo. E também, coloquem o que vocês gostariam de perguntar, comentários. Essa live vai ser um pouco diferente hoje, né? Eu não coloquei nenhum tema definido. Nós vamos fazer mais uma interação de perguntas e respostas, com perguntas que vocês me mandaram lá pela caixinha do Stories e algumas perguntas que eu fui recolhendo das nossas interações com os seguidores de sempre. Então, quem está chegando agora mais uma vez, sejam bem-vindos. Hora do Chá com Cultura do Irã. Bagde Chalibofarhang, Irã. Nushin, né? A gente fala Nushin é como falar desejando um bom apetite quando alguém está comendo, bebendo. A gente fala Nushin em Persa. Nushin é uma forma bem amigável de saudar com as pessoas durante uma refeição. Seja bem-vindo também, querido Alexis Castella, de Madrid. Alegria te ver aqui também. Sempre acompanhando a live. Saludos aos amigos de Madrid. E a Camila Dominicali, assim fala. São José dos Campos, interior de São Paulo. Então, muito obrigada por você estar aqui prestigiando com a gente. Hoje, 29 de maio de 2022, é o dia 8 do mês de Hordod, do ano de 1401, no calendário iraniano. Neste mês de maio, nós tivemos algumas datas especiais para a língua, para a cultura persa, que foram especialmente o aniversário de dois poetas persas, muito importantes. Então, hoje eu vou ler um poema do Ferduzzi, que foi o grande poeta persa, que é considerado o maior poeta persa de todos os tempos. A gente fez uma live, acho que duas semanas atrás. E também o outro poeta, Omar Khayyam, que aqui em português a gente conhece como Omar Khayyam. Então, eu vou ler na abertura um poema do Ferduzzi e na encerramento eu vou ler um poema do Omar Khayyam, uma tradução em português. Então, eu gostaria de convidar a todos, queridos amigos, a refletir junto com esse poema do Ferduzzi. Eu vou ler aqui. Que não passemos mal a vida neste mundo. Empreguemos a mão da bondade em nossos esforços. Nem o bem nem o mal são eternos. Então, será melhor que a bondade fique como lembrança? Aquele tesouro, os dinares e o castelo não te servirão de nada. O bendito Fereidun nem era um anjo, nem era feito de almíscar e âmbar. Conseguiu sua fama pela bondade ao dar e oferecer. Então, eu dedico para todos vocês este lindo poema do Ferduzzi, que eu sempre me emociono muito quando eu leio. Eu peço até desculpas por não estar falando da forma apropriada, porque eu acho que nenhuma tradução português dá conta da beleza que é esses poemas no original, na língua persa. Então, o Ferduzzi, rapidamente, para quem ainda não conhece, infelizmente, não existe tradução em português. Ele foi o autor da grande obra Charnamé, que é o épico nacional do Irã. Nós falamos naquela live que eu indiquei para vocês. E... Ferduzzi, ele foi o grande salvador da língua persa, o grande herói. ele é um grande herói nacional, que, graças ao Ferduzzi, a língua persa foi preservada até hoje, né? Se não fossem os esforços desse... desse grande personagem histórico, né? Desse grande homem, provavelmente o Irã não estaria falando, talvez, árabe, outra língua, com os outros países do Oriente Médio. Então, eu tive a honra, né, de visitar o Tomuro do Ferduzzi quando eu estive no Irã. Realmente é um local muito lindo. Então, tudo isso vocês podem ver nas minhas postagens também desse mês, que estão aí no Instagram, lá no blog também, tem bastante coisas. e nessa live especial que eu fiz sobre o Boeta Ferduzzi, eu também conto, né, algumas histórias desse livro que é o Charnamé, o épico, né, da literatura persa que conta a história do Irã desde a criação do mundo até a conquista árabe no século VII. Só uma breve, né, uma breve contextualizada pra gente entender, né, a importância da gente estar fazendo essas lives, esses encontros, pra compartilhar mais sobre a cultura iraniana que é muito pouco abordada, né, aqui no Brasil. Isso, pessoal, compartilhem essa live com os amigos que vocês sabem que têm interesse na cultura do Irã. Deixa eu ver mais Cárcel Filian no chinho dizendo Very proud to hear about Ferduzzi. Ela não entende o que eu estou falando, mas ela sabe que eu estou falando do... do grande poeta persa que é o Ferduzzi, né. Também aqui temos o querido amigo Paulo Roberto no salão, né, muito obrigada também, Paulo, por vir aqui prestigiar o Paulo é um grande amigo divulgando também, né, conteúdo do Chá de Lima da Pérsia. Então é isso, pessoal. Então a proposta de hoje, como eu falei, vai ser de responder perguntas que todo mundo me faz. É, eu vou começar a colocar as perguntas que é a nossa caixinha lá do Stories, mas vocês também se sentam à vontade para fazer outras perguntas. Podem ser perguntas sobre a cultura do Irã, podem ser perguntas sobre mim, né, o que vocês quiserem saber. Então, é, vou dar as... as boas-vindas também para os amigos do Irã, em live, nós estamos falando da cultura do Irã para o público brasileiro. Vou colocar aqui a primeira pergunta que todos me fazem. Aqui, gente, uma pergunta muito comum que sempre me fazem. Janaína, você é iraniana? Ou descendente de iranianos? Gente, eu me divirto muito com essa pergunta, sabe por quê, gente? Eu tenho seguidores que me seguem há anos, né, e até hoje pensam que eu sou iraniana. Ou que eu sou descendente de iranianos, né, então, eu sempre procuro esclarecer aqui, eu não sou iraniana, né, eu sou 100% brasileira. Como todo brasileiro, eu devo ter alguma ancestralidade, né, na minha família, que chega no Oriente Médio, mas que não é do meu conhecimento e da minha família, né, então, também não é por isso, né, que vem o meu interesse, né, pelo iran, né, então, tem gente que fala que eu sou uma brasileira de alma persa, mas, eu digo assim, é, eu amo a nossa cultura brasileira, né, eu amo ser brasileira, tenho muito carinho pela nossa cultura, e assim, eu aprendi a amar a cultura do Irã, então, os iranianos falam que eu sou, é como se eu fosse iraniana também, né, do tanto que eu amo a cultura do Irã, mas é muito engraçado, gente, quando você vai para o Irã, que é um país com muita diversidade também, né, assim como o Brasil, a diversidade étnica, tem lugares do Irã que você, você se passa para o iraniano fácil, né, porque nós brasileiros temos as nossas feições, misturas, né, de várias raças, por exemplo, o povo do sul do Irã se parece muito, né, com o povo brasileiro, então, essa é uma das perguntas que mais me fazem, e a próxima pergunta que tem a ver com isso, né, que vocês acabaram de fazer aí também que eu vi, surgiu a minha paixão pela cultura do Irã, Então, é, muitos de vocês que me acompanham já há anos, né, devem saber que antes de me apaixonar pela cultura do Irã, eu já era apaixonada por, pelo Oriente Médio em geral, né, pela cultura árabe, pela cultura turca, pela cultura do Oriente em vários aspectos, né, pelas várias culturas do Oriente, indiana, paxistanesa, afegã, sempre, eu gosto muito dessas culturas desde, da minha adolescência, né, desde que eu estava no ensino, lá no, na escola, na sexta série, e eu lia as histórias árabes, né, os contos árabes, os contos persas, da biblioteca da escola, aí depois eu fui conhecer o cinema iraniano, então o primeiro filme que eu assisti foi o Balão Branco, né, do Jean-François Panahy, que passou na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, aí esse filme me marcou muito, depois eu vi outros filmes, Salão Cinema, Salve Cinema, né, português, e aí assim, passou muito tempo, né, eu fui estudar idiomas na internet, e acabei conhecendo muitos iranianos, eu fiz amizade, eu não estava nem estudando persa, né, gente, eu estava estudando inglês, árabe, até turco, eu já estudei, gente, vocês verem como eu sou a louca dos idiomas, um site, né, de idiomas, que era o Live Mouca, que eu acho que nem existe mais, né, que ensinava várias línguas gratuitamente, e aí eu comecei a conhecer vários iranianos, e eu fiquei surpresa, né, com com a gentileza desses iranianos, né, como eles eram diferentes de outras pessoas que, eventualmente, assim, né, em todo site, esses sites, comunidades, né, de aprendizado virtual, tem muita gente séria, obviamente, tem muita gente também que está ali só para zoar, né, para procurar mulher, para procurar ou para ficar ali namorando, mas assim, eu sempre via que os iranianos que estavam ali eram sempre muito focados, né, em aprender principalmente inglês, e aí eles perguntaram, não, por que você não aprende persa? Você já sabe um pouco de árabe? Então, você vai ter facilidade. Aí, depois eu vou responder, né, outra pergunta que vocês me fazem. Mas a minha paixão pela cultura do Irã começou principalmente pelos contos persas, né, que eu dei desde os tempos de escola, e pelo cinema, que eu sou formada em artes visuais, né, e eu comecei a ter contato com o cinema iraniano, mas também no tempo da faculdade, e aí eu comecei a assistir um filme iraniano atrás do outro e fiquei fascinada com aquela estética diferenciada, né, dos filmes que eu encontrava na internet, do Abbas e como toda essa combinação, né, o cinema sempre traz referências da literatura, da arte, como a cultura iraniana, a arte iraniana ela é totalmente o casamento, né, de todas as artes, todas as artes se casam e elas são interdependentes uma da outra, assim, a pintura é dependente da literatura, a música também, da poesia, né, principalmente, então, isso me fascinou muito, né, e eu costumo brincar aqui com vocês, não sei se vocês acreditam, né, em horóscopo ou não, mas eu sou uma aquariana e eu sou fascinada, né, por tudo que é diferente, né, tudo que é exótico, a gente não gosta de usar essa palavra exótico, né, mas, tudo que é diferente, né, tudo que é fora da curva, então, sempre foi muito curioso também, e aí, eu vou responder a próxima pergunta, a gente pergunta o nome do blog, né, do chá de lima da perna, onde é que veio esse nome? Aí, pergunta, pode tomar mais um pouquinho de chá, um pouquinho de chá, é, então, é, de onde vai esse nome? Chá de lima da Pérsia, né, e primeiro, né, porque que eu criei o blog Chá de lima da Pérsia, então, no auge, né, desse tempo que eu me apaixonei pela cultura do Irã, lá pelos idos de 2010, 2011, eu já era leitora de muitos blogs, deles, né, de brasileiras, que falavam sobre outras culturas, né, cultura turca, cultura árabe, indiana, até paquistanesa, aí eu vi que ninguém falava sobre o Irã, procurei, 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 não tinha ninguém falando, até tinha um blog que falava sobre o Irã, que era do jornalista Samyad Guirni, da Folha de São Paulo, né, em que eu era leitora nascida, mas não é um blog, assim, do estilo, né, do, como a gente fala assim, do estilo da galera, né, da galera que curte cultura, é um blog mais jornalístico e tal, mas mesmo assim, me ajudou muito, né, me inspirou muito também, aí eu falei, vou criar um blog, primeiro, eu criei o blog para falar sobre cinema, iraniano, né, sobre os filmes que eu assistia, aí o nome do blog, era Aziza Irã, que é esse o nome que eu coloquei no blog, né, Aziza quer dizer, meu querido, minha querida, meu querido Irã, mas de uma forma bem, né, descontraída, mas depois esse nome do chá de lima da persa surgiu na minha mente, porque eu comecei a ver, em todo o filme iraniano, tinha essa história do povo estar tomando chá o tempo todo, né, então, o chá, ele faz parte da cultura iraniana, de todos os momentos, né, da vida do povo iraniano, de todas as refeições, no café da manhã, no almoço, no jantar, aí eu fiquei pensando, né, no, no, na, até é complicado, né, na carga de significado dessa palavra chá na nossa língua, né, quando você fala assim, ah, eu vou tomar um chá, de não sei o que, um chá de cadeira, é, quer dizer que é uma coisa que vai encher muito, né, que dá a ideia, né, de uma coisa muito concentrada, de muito, tô até tentando, gente, achar uma explicação lógica pra esse nome, é, mas o chá de lima da Pérsia, aí veio a lima da Pérsia, né, a fruta, a lima da Pérsia, que eu sempre ouvia falar dessa fruta, sempre que eu ouvia falar dessa fruta, eu lembrava do Irã, e aí eu pensava, a lima da Pérsia é uma fruta doce, né, também, eu via assim, muitos filmes, né, nos jardins, as casas das pessoas, tinha lá o pé da lima da Pérsia, aí vai na minha mente a ideia de juntar esse, esse nome maluco, né, chá de lima da Pérsia, que na verdade não existe um chá feito com a, a fruta da lima da Pérsia, né, talvez exista algum chá feito com a casca da lima da Pérsia, todo mundo me pergunta, mas o chá de lima da Pérsia, é a invenção da moça aqui, é a invenção da Janaína, na moça do chá, né, quando os amigos costumam me chamar carinhosamente, então é daí que vem o nome do blog, eu sei que vocês não entenderam nada, e até hoje eu não tenho uma explicação lógica, né, para o que é o chá de lima da Pérsia, é um nome de blog, é um nome, porque eu sempre vejo que os blogs têm nomes assim, divertidos, né, tipo, os blogs em geral, né, nomes engraçados e que ficam na mente das pessoas, né, com, eu tinha os nomes assim, tipo, é, batata frita, feliz, sushi de, criptonita, sei lá, café com, sei o que lá, eu gostava muito desses nomes, eu resolvi colocar o nome do meu blog, inspirado também, né, nessa, nessa febre dos blogs. Vou passar aqui para a próxima pergunta, e depois eu vou ler os comentários de vocês. Aqui, muita gente me pergunta também se eu sou casada, ou se eu namoro com um iraniano. É, todo mundo faz essa pergunta, né, porque a maioria das blogueiras que falam de Oriente Médio são casadas ou namoram, né, com alguém do país, né, que é sobre o qual elas falam, né, então vocês vão ver lá na internet, tá cheio de, agora, canais, né, sobre Turquia, sobre Índia, sobre Arábia, a maioria das meninas são casadas ou namoram com um iraniano. Mas, a minha história não começou e nem continuou dessa forma. Então, eu não sou casada, nunca fui casada, né, nem com um iraniano, nem com um brasileiro. Então, meu interesse pela cultura do iraniano tem nada a ver com romance, com amor. É assim, né, gente, ao longo da minha história, eu sempre... Eu falo muito pouco de mim, da minha vida pessoal, porque eu sempre gosto de deixar em primeiro lugar aquilo que eu estudo, aquilo que eu pesquiso. Aquilo que é da minha vida pessoal pode servir como exemplo para alguém, mas não para todos, né. Então, eu conheci pessoas do Irã, eventualmente, com quem eu me relacionei de forma romântica, mas nunca foi por conta disso, né, que... que veio o meu interesse pela cultura iraniana. Na verdade, essas pessoas se aproximaram de mim, né, por eu gostar do Irã mais do que eu me aproximei delas. Né, isso é uma... É parte da minha história. Então, no momento atual, eu... Eu falo assim, ó, ser casada com o namoro com o iraniano, eu estou apaixonada pelo Irã. Estou casada com o Irã. com o país, não com nenhum iraniano. Por enquanto, não, né, mas nunca se sabe, né, gente. A vida é uma caixinha de surpresas. Mas só para matar a curiosidade de vocês, então, vou ver o que vocês estão comentando aqui. Salão berramegui, estone da Irã. saudando também os amigos que estão no Irã assistindo a gente, que é mais de meia-noite lá no Irã, né, quase uma hora da manhã. Muito feliz com a presença de todos. A Vanessa perguntou, né, quando surgiu meu interesse pela cultura iraniana, já respondi. Perguntou de onde que eu sou. Eu sou de São Paulo, né, eu sou paulistana, de nascimento, de filha de pais, alagoanos, né, vou nascer aqui em São Paulo, e moro aqui na grande São Paulo. Barman, Madame Luz, Salon, I hope to see you em Irã. Querido amigo também, lá de Shiraz. Ele, Rochomadi, Barman. Quem mais? Gucci Dibi. Boa tarde, cara moça do chá. Cumprimentamos por mais hoje, alegria estarmos aqui tomando chá com você. Aqui, querida Gucci, minha querida amiga, parceira de sempre. Queria recordar os chás, né, que nós tomamos juntas, muitas tardes lá no Apropriarte, né, foi parte da nossa história também. Então, muito obrigada pela sua presença, Gucci, muito feliz. Muito obrigada por divulgar também, compartilhar a live com os amigos. Eu vou ler só o nome de quem tá comentando, tá, gente? Eu não sei como é que fala desse nome aqui. M. Laur, DC, CW. Então, eu tô no Irã agora, né, eu tô no Brasil, tô aqui na minha cidadezinha. na Grande São Paulo. E a Gucci deve dizer que você e um iraniano bem legal um dia formem um casal. E vem torcendo pra eu formar um casal com um iraniano um dia, gente. Ai, gente, eu torço pra que um dia eu encontre alguém que seja assim, tão apaixonado pelo Irã quanto o Irã. porque eu conheço iranianos que falam assim, você sabe mais sobre o Irã do que eu que sou iraniano. Eu falo, ah, não, não é que eu sei mais sobre o Irã. Eu passo mais tempo pesquisando, né, sobre sua cultura. Não, não, tudo que eu sei eu pesquisei, né, eu fui atrás de saber isso. Muitas pessoas que nasceram no Irã gostam de outras culturas também, tem muito amigo iraniano que gosta de cultura americana, que gosta de cultura francesa, que gosta de cultura brasileira. Então, acho que é isso, né, gente, como diz o poeta Rumi, nosso querido poeta Rumi, né, os nossos corações conversam, né, entre si. Um coração fala para o outro coração. Então, independente da nacionalidade, né, gente. Rumi, Boucher, Salam, Salam dos, né, Oxamadi. A Pati Melo, Música, que é nova por aqui também, né, tá dizendo, Jana, sempre admirei muito a cultura iraniana. Anos atrás conheci seu blog e me apaixonei. Adorava ver suas resenhas dos filmes e assisti todos que encontrei. Acompanho você desde lá. Que legal, Pati, que depoimento lindo. Muito obrigada. É isso que me deixa mais feliz, né, de estar fazendo esse trabalho. É saber que as pessoas estão aí acompanhando com carinho, aproveitando, né, também. um lutidivo e gratidão pelo nosso encontro, amizade, parceria. Gratidão é toda minha, né, sempre, sempre que nós pudermos estar juntas, né, é uma grande alegria. E quem sabe em breve a gente vai fazer uma live ou lá no canal da Apropriarte ou aqui no Chá de Lima da Peça também, né, da nossa parceria, que já fizemos várias. e, né, teve homenagem ao Boa da Rumi. Teve muita coisa legal, né, que a gente fez junto. E aí, Cleonice Moreira, boa tarde, seja bem-vinda também. Chegou atrasada, mas chegou em tempo, né, a gente está aqui feliz com a sua presença. a Paty Melo Música acompanha suas postagens relatando sua viagem ao Irã na época em que você foi. Obrigada, Paty, por ter acompanhado as postagens faz tempo já, né, mas o meu diário de viagem ainda está lá no blog inteirinho, né, para quem quiser ler, conhecer a minha história, minha odisseia, pelas terras da Pérsia, que eu gosto de falar. E aqui a Emilaur, eu não sei o seu nome, tá, querida, então, eu vou ler aqui o seu comentário, é, gata, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto do que você faz, sou catarinense de Florianópolis, que bacana, cidade linda, né, cresci na Suíça e conheci meu marido iraniano, agora moro em Shiraz, olha só, gente, mais uma amiga que está morando no Irã, que honra, né, que honra ter a sua participação aqui. Então, vamos para a próxima pergunta, então, a gente me pergunta, né, sobre a minha, sobre a minha religião, pergunta se eu sou muçulmana, ou se eu sigo alguma outra religião, tem gente que pergunta até se eu virei muçulmana quando eu fui para o Irã, né, ou se eu fui para o Irã porque eu sou muçulmana. Então, gente, na verdade, eu não sou muçulmana, tá, eu admiro, respeito imensamente essa religião, tenho muitos amigos queridos que seguem, né, a religião islâmica e que me ensinam muitas coisas boas, que até eu tomo como exemplo para a minha vida. Então, a maioria dos iranianos são xiítas, né, muçulmanos xiítas, essa religião de mais de 90% da população do Irã. O Irã é o único país que é majoritariamente xiita, né, os outros países do Oriente Médio são sunitas, aí a gente pergunta a diferença entre os sunitas e xiítas, é assim, para explicar basicamente, né, a origem dessa diferença, tá lá no começo, né, do Islã, a questão da sucessão do profeta, né, então, é os, mais ou menos explicando assim, os xiítas, eles acreditam nos imãs, né, que são sucessores da família do profeta, né, do profeta Muhammad, Maumé. Os sunitas já não acreditam, né, nessa sucessão, então, os xiítas, eles acreditam em muitos santos e mártires, né, eles veneram santos como Hossin, Hassan, imã Ghezá, os imãs, né, tem os túmulos desses imãs, alguns estão no Irã, alguns estão no Iraque, em outros países, essa é uma diferença básica, né, mas sobre a minha religião, eu já frequentei em alguns momentos para conhecer melhor, né, essas religiões, a minha formação religiosa é cristã católica, né, católica romana, católica apostólica romana, né, uma religião que também eu tenho muito carinho, muito respeito e que me ensinou também muito do que eu sou hoje, mas atualmente eu não sigo uma religião específica, né, eu sou uma buscadora do conhecimento, eu procuro conhecer e aprender sobre todas, né, para me tornar uma pessoa mais tolerante, né, porque eu acredito que é isso que o mundo precisa, né, de paz, de entendimento e a gente só consegue entender as pessoas conhecendo melhor, né, a forma que cada um pensa, diferente da nossa, eu tenho muito interesse sobre o misticismo islâmico, que é o sufismo, né, que muitos dos grandes poetas perto, o Rafes, o Rumi, o Sadie, eles eram místicos, né, do sufismo, mas eu não sou praticante, né, dessa filosofia, tenho muito, muito interesse, assim, né, eu vou dizer assim que é de todas as filosofias, é a que eu mais me identifico, e é isso, gente, a minha espiritualidade é independente de religiões, eu acredito, acredito muito na espiritualidade, né, nas energias, do universo, acredito, acredito em Deus, então, é isso, eu não sou muçulmana, também, eu falo de outra religião, falo bastante da outra religião, que é o zoroastrismo, né, no blog, talvez eu faça uma live futuramente explicando mais sobre a influência do zoroastrismo na cultura do Irã, né, que foi a religião ancestral, que hoje em dia só 1% dos iranianos seguem essa religião, mas todas as tradições da cultura persa são baseadas, assim, as tradições folclóricas, né, o ano novo persa, são noruzas, as festas como o Mehregan, Yawdã, é, Tchahashambe, Suri, os jajan, jajanis, né, os festivais iranianos são, tem origem nessa religião ancestral do Irã, que é o zoroastrismo, vocês devem ter visto que eu coloquei, ok, sexta-feira eu acho, Horda Odgan também, né, uma celebração da cultura iraniana que faz parte dessa religião. Então, é, perguntar só os, quem é zoroastriano que comemora, né, esses festivais, na verdade, esses festivais fazem parte do folclore, né, da cultura iraniana. Então, é, todos os iranianos que, a maioria, assim, né, que eu conheço, mesmo sendo muçulmanos, eles celebram simbolicamente, né, com respeito às suas raízes, às suas tradições ancestrais. E é isso que eu admiro muito também no, nos muçulmanos xiítas, né, eles são muito abertos, muito tolerantes com outras crenças, né, ao contrário do que todo mundo fala e pensa, né, que xiítas são radicais. É, então é isso. É, o Paulo está dizendo que o Iraque também é majoritariamente xiíta. É, tem, né, os santuários xiítas no Iraque que os iranianos visitam, né, a Kabbalah da Jaf, que muitos sheiks, né, vão estudar no, iranianos vão estudar no Iraque também, né. É um local de peregrinação, acho que o Líbano também, né, tem uma população de muçulmanos xiítas. É isso, gente, acho que é muito interessante a gente conhecer, né, conviver com essas pessoas, né, ao invés de só alimentarmos, né, de informações que a mídia mostra, a gente tem que conviver para apreciar também, né, a beleza de cada uma dessas tradições espirituais, né. Essa é a filosofia da Janaína do chá de lima da pérsia. Quem concordar, quem ou não concordar comigo também é o respeito, né, tudo são formas diferentes de pensar. Já vou emendar nessa pergunta aqui, colocar, né, eu gostaria de saber mais sobre zoroastrismo, muita gente me manda essa pergunta, não sei porquê. Há muita curiosidade sobre o zoroastrismo recentemente, não sei porquê, né, mas, assim, muitas pessoas que seguem a minha página ficam curiosas de saber mais sobre o zoroastrismo. Infelizmente, é muito difícil, né, a gente achar informações sobre essa religião. Acredito que aqui no Brasil, se tiver algum seguidor, deve ser algum grupo bem restrito, assim, bem pequeno em algum interior. Já ouvi falar que Goiânia tinha alguma coisa nesse sentido, algum grupo que se denominar floneso-orastrino, não sei dizer realmente, né, se seguem a mesma tradição do Irã, que o o centro do zoroastrismo no Irã é a cidade de Iazd, né, uma cidade muito linda, lá no meio do deserto, no Irã Central, que foi a cidade que eu mais me apaixonei. Então, eu visitei um templo zoroastriano, que é o templo do fogo, que fala, né, o Atex Kadé. Os zoroastrianos, eles são, é uma parcela muito pequena, né, da população do Irã, nem 1%, mas assim, eu sei que no parlamento iraniano tem representantes, né, dessa fé, são reconhecidos, né, como uma das religiões oficiais do Irã, e em Terã e Isfahan devem ter alguns templos também, mas o mais conhecido é esse de Iásd, né, foi o único que eu visitei. Que lá tem um, uma chama, um fogo, né, que acredita-se que ele tá aceso há mais de, sei lá, 5 mil anos, 4 mil anos, não sei exatamente, eu sempre confundo, mais de mil anos, é uma chama sagrada, né, então só tem acesso a essa chama sagrada com sacerdotes, mas você consegue ver essa chama ali, né, atrás de um vidro, eu até tirei foto ali na frente, e pedi, né, as bênçãos de Ahura Mazda, né, de Deus, é o mesmo Deus, né, que nós acreditamos, que os holastrianos chamam de Ahura Mazda. Então, eu vou fazer uma live, quem sabe futuramente, né, falando mais, é o que eu já pesquisei, sobre o holastrismo, então vou ver o que vocês estão comentando, a Amy Laur tá dizendo que tem 3 anos que ela está em Shiraz e fala um pouquinho de persa, ela tá dizendo também, é, está morando no Irã, fala apenas o persa básico, então eu fico curiosa de saber, né, como é que você se comunica aí com as pessoas, é, eu quando viajei pro Irã também eu não sabia muito pouco do persa, né, eu falava com meus amigos mais em inglês, tinha alguns amigos que falavam em espanhol também, né, então eu falava em portuñol, mas eu me comunicava mais em inglês também, né, com os amigos do Irã, e até hoje é assim, né, meu persa eu me viro, mas também ainda não sou aquela fluência, né, e a Guti D, dizendo, admiro muito a caminhada e construção que você vem fazendo nesta sua posição de buscadora do conhecimento, de acolhida das diferentes crenças com respeito e de convivência amigável com todas. É, eu acredito nisso também, o Guti, você também, né, é um exemplo pra mim, né, dessas pessoas, né, que assim como eu, né, tem essa mesma, essa mesma crença, né, de buscar, de partilhar um conhecimento, de entender o próximo e a gente vivenciou isso, né, no Apropriarte muitas vezes, nossos encontros com a presença do pessoal, né, do, da Ordem Sufi, Nath Chibandis, o sarau do Rumi, ou o sarau musical, de música Sufi, teve tudo isso, gente. E a Guti dizendo que bacana ter reconhecimento como religião do Irã, o Zoroastrismo. É, na verdade, o parlamento iraniano reconhece, né, o Zoroastrismo, principalmente o islamismo, primeiramente, o Zoroastrismo, o judaísmo, tem uma grande comunidade de judeus no Irã, tem muitas sinagogas em Teirã e Esfarrã, principalmente, né, e o cristianismo tem igrejas, principalmente, armênias, no Irã, né, então, acredita-se que o Irã foi um dos primeiros países onde o, os apóstolos de Jesus chegaram, né, então, tem o mosteiro de São, São Tadeu, se eu não me engano, lá em, na província do Azerbaijão, né, onde o apóstolo de Jesus, né, o São Tadeu, São Judas Tadeu, né, chegou, então, existe essa igreja no Irã, ainda hoje, né, uma das igrejas, dos monastérios do Irã. Tá aí outro tema pra uma live especial, né, pra gente falar sobre religiões, lembrando que, né, quando a gente fala sobre religiões no Irã, também a gente tá entrando num tema, temas delicados, né, porque tem muitas questões aí que não cabe eu colocar aqui agora, né, mas que ocorrem especialmente com algumas minorias religiosas, né, que o governo não reconhece, né, então, vou passar pra próxima pergunta, pra que vocês perguntaram sobre a língua persa, muita gente me pergunta como que eu aprendi persa, se eu dou aulas de persa, é, primeiramente, é, eu não sou professora, tá, gente, eu não sou, não tenho diploma de língua persa, tudo que eu aprendi sobre a língua persa foi de forma autodidata, né, eu pesquisei, sempre estou, né, estudando em vários materiais aí online e também meus amigos lá do Irã sempre estão me ensinando, né, a gente conversa e eles também vão me ensinando algumas coisas, então, tem muitas coisas assim que eu aprendi que não estão nos livros, né, isso que é o diferencial de você conversar com as pessoas também, né, aprender as expressões idiomáticas, palavras do cotidiano, né, então, a forma que os iranianos falam no cotidiano é bem diferente do que a gente vê nos livros que ensinam persa, né, então, tem o persa falado e o persa escrito, né, às vezes eu tento explicar isso lá no meu outro canal, o Aprendendo Persa, Então, lá eu colocava assim no blog, é aulinhas de persa no começo. Eu sempre gostei muito de ensinar, gente, eu sempre, eu sempre gostei de ensinar, né, de, não sou professora, mas eu sempre gostei muito de ensinar. Então, tudo que eu coloco nessa, nessa página, nesse perfil do Aprendendo Persa, são coisas que eu aprendi de forma, vou falar assim, de forma gratuita, né, porque, acredito que nada, nada nessa vida é gratuito, né, toda a gente investe tempo para aprender, né, por exemplo, a maioria dos materiais que eu tenho acesso de língua persa estão em inglês, né, então, de certa forma, as pessoas que entendem inglês, elas estão um passo à frente, né, para aprender persa, porque em português não tem basicamente nada, né, sobre a língua persa, então, foi por isso também, né, que eu resolvi criar essa outra página, no começo eu colocava tudo dentro do blog, mas aí depois eu senti a necessidade de criar essa página especificamente para divulgar a língua persa, né, para tornar mais acessível também, que eu acredito muito na importância de você tornar o conhecimento acessível, né, porque assim, tem muitas coisas que as pessoas perguntam, mas você devia estar cobrando, não sei, mas tem muitas coisas que a gente pode e deve compartilhar, né, generosamente, que eu acredito que a gente recebe em troca, né, a gente recebe muita, a gente sempre recebe em troca, né, aquilo que a gente doa, aquele poema que a gente falou no começo, né, do Ferduzi, né, que o bendito Fereidu nem era um anjo, nem era feito de almíscara e âmbara, mas ele conseguiu sua fama pela bondade ao dar e oferecer, né, esse é o poema do Ferduzi, a gente lê lá no começo da live, e, então, é isso que eu acredito, né, no fundo do meu coração, né, generosidade, mas assim, eu pretendo futuramente, né, organizar esse material para as pessoas que queiram adquirir de uma forma mais aprofundada, né, isso está em andamento ainda, ainda não consegui concluir, mas está em andamento, o nome da outra página é Aprendendo Persa, né, aqui no Instagram, Aprendendo Persa, tudo junto, e no YouTube também tem o canal, né, a outra pergunta que o pessoal faz, tá fazendo bastante, é, se eu dou aulas, ou eu daria aula de português para iranianos, gente, eu acho, particularmente, está aparecendo também muita gente perguntando, é, sobre os imigrantes afegãos, né, que estão chegando no Brasil, eu tenho recebido mensagens de várias pessoas, é, falando que estão acolhendo refugiados afegãos, famílias de afegãos, e eles estão, é, alfabetizando, né, essas famílias que falam o Dari, né, que é um, é um outro dialeto do Persa, o Dari, falado no Afeganistão, é um dialeto persa, né, então, basicamente, se a gente fosse comparar, seria português do Brasil, português de, de Portugal, não sei, ou, assim, o português do sul do Brasil e o português do norte do Brasil, né, porque a distância geográfica do Irã pro Afeganistão é mais ou menos isso, né, então, muita gente tá me perguntando, né, se eu ensino, se eu conheço quem ensina, infelizmente, gente, é, eu, eu não tenho condições, né, agora de ensinar, né, português afeganianos, não é por falta de tentativa não, tá, gente, é, eu já tentei, é, em algum momento, ensinar português pra iranianos, mas eu não sou professora de letras, eu não sou linguista, então, é muito desafiador, né, a diferença entre, quando, assim, a pessoa já tem conhecimento de inglês, ajuda muito, né, mas, assim, eu acho muito difícil ensinar português pra iranianos, quem sabe futuramente, né, gente, então, assim, eu acredito que tudo, existe possibilidade pra tudo, né, agora, nesse momento, eu acho muito difícil ensinar português pra iranianos, pra afegãos, porque eu não tenho essa habilidade ainda, né, de alfabetizadora, de, é, do português pro verso, né, eu consigo ensinar o contrário, né, do verso pro português, é, mas, eu acredito, assim, é, às vezes eu tento, né, fornecer algumas dicas de vocabulário que estão lá na minha página, e eu penso muito, né, como tá sendo difícil, né, pra essas famílias que vêm do Afeganistão aprenderem português, né, começarem do zero a aprender o novo idioma, então, né, eu espero, né, alguém que esteja assistindo essa live, né, e eventualmente conhecer pessoas que possam ajudar, eu até já consegui, né, algumas indicações, acredito que, acho que Rio Grande do Sul tem pessoas, né, que ensinam, e que tem famílias de afegãos que estão indo pra lá, né, mas é no Brasil todo, gente, que tá chegando, recebo mensagens desde o Sul, Rio Grande do Sul, até Bahia, até o norte do Brasil, né, nesse sentido, mas, no meu caso, é, no momento, não, não, eu não tenho essa estrutura, né, eu não ofereço essa estrutura, né, de aula de português para irranianos. O Tati Melo dizendo parabéns pela iniciativa, a Gute dizendo, você pode fazer uma cartilha da língua persa a partir do português nosso brasileiro. É um dos meus projetos, né, que tá em andamento, tem uma cartilha de alfabetização, né, do persa para o português. quem sabe a gente consegue fazer o contrário, né, tem mais algumas perguntinhas aqui, antes de a gente encerrar. É, alguém perguntou assim, onde é que eu posso acessar mais conteúdo sobre o Irã em português? Né, além do chá de lima da pérsia. Ai, gente, essa é uma pergunta difícil, tá? Infelizmente. Feliz até. Muito difícil. É, páginas sobre o Irã em português? Eu conheço algumas de Portugal, né, conteúdos assim, sobre viagem para o Irã, de turistas brasileiros na internet tem bastante, né, por exemplo, é, Monday Feelings, é uma página que eu gosto bastante, Monday, domingo em inglês, Feelings, né, eles têm um conteúdo muito bacana, né, sobre viagem para o Irã, mas as páginas que eu conheço, a maioria são de Portugal, né, português de Portugal que dá para entender numa boa, né, então uma página que tem aí bastante coisa é o portal do Irã, né, em Portugal, Irã fala Irão, né, no português de Portugal, eu acho que o site é iranianos, 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 iranianos.pt, mas se chama, vocês vão procurar aí no Google, portal do Irão, né, I-R-A-T-U-O, é uma página da comunidade iraniana de Portugal, tem muita coisa bacana, interessante, em português, né, sobre o Irã, né, acho que em português, tem a, acho que talvez só a Câmara do Comércio Brasil-Irã, Câmara de Comércio e Indústria, né, que tem algumas sobre cultura mesmo, não tem muita coisa, não. Poderia indicar três livros aqui, né, mas a gente pode fazer uma live também só pra indicação de livros. Um livro que eu recomendo, assim, bastante é o Os Iranianos, que é do Samyad Ghirni, né, que foi aquele correspondente da Folha de São Paulo, que morou no Irã há muitos anos. Esse livro, ele é muito interessante, né, eu acho ele bem é, imparcial, né, ele fala de uma forma bem imparcial sobre o Irã, bem equilibrada. Então, eu acho uma ótima recomendação, assim, pra quem quer conhecer bem, né, no ponto de vista de um brasileiro que morou lá. né, que é óbvio que é o ponto de vista dele, mas ele tem embasamento, né, ele fala sobre toda a história do Irã, sobre tudo aquilo que ele vivenciou lá, tem uma visão jornalística também, né, mas esse livro eu acho muito, muito, muito bom, né, uma dica essencial, assim, Os Iranianos, do Samyad Ghirni. Tem um livro novo que saiu também, que é da Trágica e Bela, Uma Viagem Pelas Mil e Uma Faces da Pérsia e do Irã, que é da Lúcia Araújo, né, um livro recentemente lançado, né, acho que foi lançado ano passado, que tá aí muito em alta, né, muito bem avaliado, eu ainda não li, mas tá muito bem avaliado, né, pelos sites aí. Trágica e Bela, Uma Viagem Pelas Mil e Uma Faces da Pérsia e do Irã, da Lúcia Araújo, que é uma brasileira também que viajou pro Irã, né, e ela pesquisou, né, toda a história do Irã, e ela conta toda a vivência dela também, né, como brasileira visitando o Irã. E outro que eu não poderia deixar de recomendar pra quem quer conhecer a história do Irã, né, o único livro que tem em português sobre a história do Irã é do professor Emiliano Unzer, né, que é o autor do canal História da Ásia, né, que inclusive já fez live junto com a gente aqui. O nome do livro é A Tinta e o Turbante Uma História do Irã. Né, esse é um livro excelente, é, bem introdutório pra quem quer conhecer a história do Irã. Então, vou ler os comentários, eu vou ler as últimas perguntas aqui. Então, muito obrigada a todos que estão assistindo, né, que estão colocando comentários que estão gostando da live, que gostam do conteúdo do Chaz Lima da Pérsia. Gente, é muito bom mesmo interagir com vocês, eu me sinto agraciada, me sinto abraçada, né, por vocês, né, eu acho que vocês também devem se sentir felizes, né, de encontrar, saber que não estão sozinhos, vocês que gostam da cultura do Irã, né, saber que tem algum espaço aqui pra gente conversar sobre esse tema, né, pra gente compartilhar nossa paixão, nosso interesse pela cultura do Irã, adquirir conhecimento, acho que tem mais três perguntas aqui, não sei, alguém perguntou aqui de onde saiu o chá de Lima, é comum lá no Irã? Eu já respondi isso no começo da live, né, eu expliquei, eu expliquei assim, acho que ninguém entendeu nada que eu expliquei, né, porque o nome do chá de Lima da Pérsia é chá de Lima da Pérsia, chá de Lima é um nome bem sugestivo, tá, é um nome que eu criei, é um nome representativo, chá de Lima da Pérsia, sabe a Lima da Pérsia, fruta? Tudo surgiu com a Lima da Pérsia, depois o chá entrou no meio, né, então é uma forma de combinar, né, esses dois elementos da cultura persa, que é o chá, né, que representa esse momento de que as pessoas se reúnem, né, para as refeições, os encontros, que o chá, em todo momento no Irã, você bebe chá, até quando você vai visitar a loja de tapetes ali, o dono da loja te oferece chá, né, então o chá é um elemento indispensável da cultura iraniana, e a Lima da Pérsia é essa fruta que me lembra, né, da aqui no Brasil da presença da Pérsia, né, que é o Irã, que é uma fruta doce, né, que é uma Lima doce, então, também representa esse sabor, esse sabor bom, né, esse sabor gostoso, esse sabor suave, né, da gente mostrar a cultura persa também com, desse jeito, leve, descontraído, né, para tirar, né, todo esse estereótipo negativo, que, infelizmente, vem, principalmente da mídia, né, a gente vai falar sobre o Irã. Dei outra explicação totalmente diferente, né, gente, então é para vocês entenderem, né, que esse nome, ele é muito, ele tem muitas possibilidades, né, ele também abrange muitas possibilidades. É coisa de artista louca, tá, gente, é coisa, coisa minha. Então, é isso. Então, a Lima da Pérsia é uma fruta comum no Irã, assim, o chá de Lima da Pérsia é uma invenção minha. outra pergunta que vai me dar nessa. É, as pessoas perguntam por que você não fala sobre o lado negativo do Irã. É, eu vou contar uma coisa que aconteceu essa semana. Eu tô até risada, tá, gente? Mas eu tô rindo, assim, de... pela ironia da coisa. Eu sigo muitas páginas de história, né, no Instagram, de fotos. Aí teve uma página que mostrou uma foto, que tá circulando também outras páginas aí, é, uma moça de saia curta, cortando o bolo do aniversário dela, e o título da foto tava assim, é, moça comemorando seu aniversário no Irã em 1973, apenas alguns anos antes da Revolução Islâmica, né, ou seja, apenas alguns anos antes das mulheres serem obrigadas, né, a usarem o véu, né, que no Irã é obrigatório, até mesmo pras turistas, né. Daí eu fui comentar nessa foto, olha, no Irã de hoje, as mulheres ainda se vestem assim dentro de casa, né, elas ainda podem se vestir assim dentro de casa, então essa foto, ela não tá representando de forma, é, precisa, né, o que que foi essa mudança da Revolução Islâmica na vida das mulheres, né, e esse foi o intuito de mostrar, né, aí outras pessoas vieram comentar, que beleza, você tá espalhando mentiras, as mulheres não podem mostrar a perna no Irã, as mulheres não podem se vestir assim no Irã, não sei o que, não sei o que, aí eu falei, gente, vocês leram o meu comentário? Eu falei, dentro de casa, as mulheres, nos espaços privados, as mulheres ainda têm liberdade, né, de vestir a roupa que elas querem, né, tanto que tem páginas aí, eu sigo milhares de iranianas que nenhuma tá coberta, né, tem até youtuber, né, que iraniana que você vê, elas estão dentro de casa e não estão usando véu em momento nenhum, elas estão lá em Teirã, estão dentro do Irã, e aí as pessoas vêem alguns comentários negativos, ah, você tá espalhando, notícias negativas, ah, não sei o que, não sei o que, eu falei, é porque eu sigo a página, eu não vou citar o nome da página, tá, mas vocês devem conhecer, eu sigo a página da fulana que contou que é dentro do Irã, é assim, é assim, é assim, e eu acredito no que ela fala, eu não acredito no que você fala, não foi exatamente com essas palavras, né, mas foi mais ou menos isso, né, o que resultou na discussão, e eu ali, só gerando engajamento, né, pro dono da página, que não tá nem aí, aí eu falei, ó, é, é, ao invés de você acreditar em apenas o que uma pessoa que nunca esteve no Irã, né, a dona do canal, página que ela segue, você deveria conversar com iranianos, ou pesquisar mais, né, pra ver que a realidade que existe no Irã não é isso que a mídia mostra, ou que as páginas, muitas páginas tentam mostrar essa radicalidade, né, no Irã existe a lei islâmica, né, que é aplicada, infelizmente em alguns momentos de forma muito rígida, né, principalmente para as mulheres, mas o que as pessoas não entendem é que dentro do Irã existe todo um universo paralelo, né, que só quando você visita o Irã que você vai conhecer, ou quando você conhece pessoas de lá que te mostram, né, quando eu comecei a conversar com iranianos, as meninas me mostravam fotos, assim, que eu não acreditava no que eu tava vendo, praticando artes marciais, fazendo acampamento, assim, meninos e meninas, todo mundo junto ali nas montanhas, uma aventura, assim, lá no Irã, gente jovem, todo mundo fazendo, assim, coisas que eu que tenho toda a liberdade aqui do mundo, no Brasil, né, não faço, né, só pra citar um exemplo, né, então, a questão da liberdade é muito relativa, né, gente, do que a gente entende por liberdade, né, o Irã tem, sim, muitas restrições, né, especialmente pras mulheres, na questão da revestimenta, né, pros homens tem algumas, mas pras mulheres é muito mais, mas aquela história, né, na, se você visitar o Irã hoje, naquela época que eu visitei, oito anos atrás, muita coisa mudou, até na forma de se vestir das meninas, é, o Irã, no começo da revolução, lá de 1979, 1980, que a gente vê muitos filmes nessa época, as mulheres totalmente com o véu fechado, assim, a maioria de todo mundo de preto, né, não tem nada a ver com o que a gente encontra hoje, né, assim, a forma como as pessoas se vestem, né, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, né, porque as pessoas lutaram, não bem, né, pra conquistar mais de 40 anos, né, de República Islâmica, então não dá pra gente ficar preso, é, acreditando só no que a mídia fala ou no que a pessoa de tal canal fala, nem no que eu falo, né, o que eu falo é a minha experiência, eu sempre coloco, né, o que, por exemplo, eu posso falar assim, ah, como é que você visitou o Irã, o que que você fez lá no Irã, o que que você gostou de visitar no Irã, eu vou falar o que que eu gosto, né, meus gostos e preferências, muita gente vai falar, ah, eu achei isso uma chatice, eu não gosto de museu, eu não gosto de visitar ruínas históricas, achei tudo isso uma chatice, eu quero ir pro Irã pra me divertir, tudo isso você pode encontrar também no Irã, né, tem muitas coisas divertidas pra se fazer no Irã, eu fui em parque de diversões no Irã, gente, tipo, play center ali com roda gigante, com montanha russa, eu fui, né, eu tenho algumas fotos, né, eu também, as meninas lá, tudo de véu, lá no carrinho de bate-bate, né, tudo se divertindo, então, outra coisa que perguntam, ah, que homem e mulher não podem andar junto, não sei o que, eu mesma, a maioria dos meus amigos iranianos são homens, né, meninos, grande maioria, eu não sei porquê, mas acho que na vida, né, a maioria dos meus amigos sempre foram homens, lá no Irã, eu passeei com vários meninos, no carro, assim, e fui muito respeitada, né, fui tratada com muito respeito, e eu achava que não podia, coisas que eu achava que não podia, eu cheguei lá e, mas eu vou com vocês nesse mesmo carro, né, sim, não tem problema nenhum, porque lá no Irã existe uma questão de separação dos transportes públicos, de a mulher ter que andar atrás no ônibus, o homem na frente, no transporte, alguns metrôs, trens, tem vagão só pra mulher, vagões preferenciais, né, o que mais, mas nos aviões não existe essa separação, ônibus de viagem também não é estrito, né, é só nos ônibus mesmo, né, nos ônibus de transporte público, mas aí as pessoas vão ver, por exemplo, só esse lado, dentro do ônibus, a mulher tem que andar separada, então, em todo lugar, óbvio, dentro da mesquita também, né, tem o lado das mulheres e o lado dos homens, mas são todas questões éticas, né, da religião islâmica, né, então, você indo pro Irã, você tem que estar ciente disso, né, mas também você vai se surpreender, né, você tem que estar aberto para se surpreender, né, que nem tudo aquilo que você acha ou que você ouviu previamente, é, eu vou falar, não, nada a ver, né, então, é isso, né, o que eu queria passar pra vocês, então, aí vocês vão pensar, o que eu devo fazer, então, se a pessoa fizer um comentário negativo, é, a pessoa falou assim pra mim, ah, eu não tenho paciência pra blogueiras que ficam espalhando notícias falsas, aí eu falei, eu não falei nada, né, não adianta discutir, né, essa pessoa só vai, só quer ouvir aquilo que ela, o que ela entende, o que é certo pra ela, né, então, não adianta ficar dando engajamento pra página dos outros, né, nos comentários, dessa forma, né, deixa eu fazer meu trabalho, que é o que eu sei fazer melhor, então, é isso, gente, deixa eu ver se eu só tenho mais alguma pergunta, sempre me fazem também, é, as pessoas perguntam, ah, se eu tenho ligação com a embaixada do Irã, se eu trabalho pra embaixada do Irã, né, se eu recebo dinheiro da embaixada do Irã pra fazer minha página, gente, é, o chá de lima da Pérsia, o blog da Janaína Elias, nunca foi patrocinado por ninguém, tá, eu tenho parceiros que já me apoiaram muito, muito mesmo, em alguns momentos, a própria embaixada do Irã me contatou em muitos momentos, né, eu tenho conhecidos que trabalham lá, né, inclusive, já fui convidada, né, pra visitar a embaixada, mais de uma vez, né, participar de alguns eventos lá em Brasília, mas eu não tenho nenhuma ligação, meu trabalho do chá de lima da Pérsia não tem nenhuma ligação com a embaixada do Irã, né, então vocês vão ver, ah, mas eu vi lá no site da embaixada que citaram o seu, é coisas do seu blog, isso foi eles, né, que pegaram, né, e citaram, né, colocaram meus créditos lá, mas assim, não fui eu, eu não escrevi especialmente, né, pra embaixada, eu nunca escrevi, eu nunca criei nenhum conteúdo especialmente pra embaixada do Irã, né, eu já posso ter divulgado algum evento cultural, né, que tenha sido promovido pela embaixada, porque eu quero compartilhar tudo que se refere à cultura do Irã aqui no Brasil, né, a minha ligação com a embaixada do Irã, são amizades, né, que eu tenho dentro da embaixada e também uma questão de reconhecimento, né, que, nesse sentido, modéstia à parte, né, dez anos que eu tenho já com o blog Chandigema da Pérsia, fazendo este conteúdo que é único e exclusivo, né, no Brasil, então, a relação que eu tenho com a embaixada do Irã é de reconhecimento, né, e algumas amizades, mas eu não recebo apoio financeiro da embaixada, né, é só para esclarecer essa questão, né, que muita gente vem até me atacando por isso, né, falando que, ah, o que eu escrevo é só para agradar a embaixada, mas é isso, então, acho que eu já respondi todas as perguntas da caixinha de história, a Meduda Pinheiro está dizendo, verdade, não podemos falar só do negativo, é um país com uma cultura muito interessante e ele tem muitas facetas, eu concordo, se eu quisesse, né, mais audiência, eu poderia falar as coisas negativas, né, mas isso particularmente não me acrescenta, né, não me, não me estimula, não me, não é o que eu, não é como eu me mantenho há dez anos, né, como autora do blog Chardimba da Pérsia, e não é que eu só falo bem do Irã, né, eu uso algumas resenhas, eu falo de livros, falo de filmes que apontam, né, aspectos críticos através da arte, né, da sociedade iraniana, então tudo isso está aí para ser visto, né, e eu indico também, né, em alguns momentos, então a gente tem que ver todos os lados, né, de uma cultura, já pensou? Se alguém pensa, eu quero conhecer o Brasil, aí você vier falar de tudo, de negativo que acontece aqui, que hoje em dia não é pouco não, né, mas eu acho que você falar dez minutos sobre o Brasil de hoje, ninguém quer me visitar aqui, né, da gente que as coisas tenham ocorrido nos noticiários, né, mas se você pensar nos aspectos positivos, né, no Brasil tem muita gente boa, tem muito lugar bonito que vale a pena conhecer, tem pessoas como nós, né, então, é isso, né, o mesmo vale para o Irã. então, é aquilo, gente, eu sempre procuro não criticar, né, porque eu acho que críticas, vamos dizer assim, existem críticas que são construtivas, né, por exemplo, eu acredito que muita coisa no Irã tem que melhorar em questões de, várias questões, né, de sociedade, de direitos, especialmente das mulheres, e é para isso que as pessoas estão lá, né, lutando, mas, se eu só ficar criticando, criticando e falar, não, gente, por que que você vai por Irã? Aquele país que não pode isso, não pode aquilo, são certas coisas negativas, né, então, eu vou estar fechando as portas, né, eu não acredito nisso, eu não acredito em fechar portas, eu não acredito em que você deve derrubar pontes, né, eu acredito que a gente tem que sempre abrir as possibilidades, né, que são as possibilidades que eu, né, como essa pequena pessoa que está falando aqui, são possibilidades que eu tive o privilégio, né, de acessar, justamente por sempre ter essa postura, né, então é isso, meus queridos, é, acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar hoje, aí eu gostaria de saber depois que terminar a live, quais são os temas que vocês gostariam que eu falasse, né, nas próximas lives, a gente já tem essa proposta, né, de falar sobre as religiões, né, o astrismo, especialmente, né, que mais perguntam, é, falar sobre dicas de livros, então tem muitas lives que eu já fiz aqui sobre cinema, história do cinema, história do, a culinária persa, várias lives temáticas, né, que eu venho fazendo, essa foi uma live bem diferente, né, essa foi só para responder perguntas. Então, vou finalizar aqui com um poema muito curtinho do Omar Khayyam, né, que foi o outro poeta persa que foi homenageado deste mês. Omar Khayyam, é, autor do Rubaiyat, né, que existe uma tradução em português, Rubaiyat são as quadras, né, os poemas de quatro versos. Então, tem essa, esse Rubai que eu gosto muito, né, que é que a tua sabedoria não seja humilhação para o teu próximo. Guarda domínio sobre ti mesmo e nunca te abandones a tua cólera. Se esperas a paz definitiva, sorria ao destino que te fere e não firas a ninguém. Essas são as palavras do grande poeta persa Omar Khayyam, né, muito profundos. Então, ele nos ensina a sermos humildes e pacientes, né, com os tempos ruins, não é sorrir ao destino que te fere, não é você se conformar, né, com com as coisas ruins, mas é você enfrentar as dificuldades sorrindo, né, e sem sem rancor, né, com as pessoas, sem rancor com o próximo, né, assim que eu interpreto, né, essa e você que a sua sabedoria não seja um ligação para o seu próximo, né, então, acredito aqui, eu tô falando aqui agora, transmitindo um pouco do meu conhecimento, mas acredito que deve ter gente aqui que sabe muito mais coisas que eu, né, mas aqui, de forma sempre humilde, eu tento, né, passar esse conhecimento que eu também recebi de outras pessoas, né, de forma que a gente amplie, né, essa corrente, então é isso, então, que bom, pessoal, que vocês gostaram da live, que vocês gostaram da, das musiquinhas, essas musiquinhas, gente, elas tem no YouTube, tá, são playlists, né, de pop persa, só que são as melhores músicas de 2021, né, de artistas iranianos, então, a Pathy Mello, dizendo aqui, adorei a live, vou seguir sua página de aprendizado da língua persa, um grande beijo, Pathy, muita alegria ter você aqui, né, participando, contribuindo, seja sempre muito bem-vinda, né, e a querida Gucci Dib, também, e a todos e todas, né, que compartilharam esse momento, esse delicioso rachazinho, né, esse encontro, eu também gostei muito, né, embora eu esteja escutando a voz de vocês, é como, eu sinto como se eu estivesse, né, cada um de vocês aqui, é do meu coração, então, me despeço com muito amor, gratidão, e até a próxima live, né, na hora do chá, ou das próximas lives que nós anunciarmos, no nosso canal no YouTube, então, um grande beijo, um grande abraço a todos, então, boa semana para todos, e até a próxima live, tchau, 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 Obrigado.